O Jadson acompanhou, ele tocou, o Jadson dominou, o Dumbi Curigariga tentou a fita, fintou, limpou, bateu, gol, e que golaço! Gol! É do Corinthians! Salve o Foguinho, campeão dos campeões É o primeiro gol do Corinthians no Itaquerão! É de Jadson, camisa 10! Uma bela tabela, um toque de bola, a bola foi enrolada para ele, dominou, da direita para a esquerda, girou por dentro, olhou para o gol, bateu forte de perna esquerda, cruzada, meia altura, no canto direito de Renan, que chegou tarde, que a bola morreu no fundo do gol! Na larga de 25 minutos, etapa primeira do jogo, aperto, placar no Itaquerão, Jadson, 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 o primeiro gol do Corinthians no seu belo estádio! Corinthians 1, Botafogo 0, oi, Alexandre Pratão! O Jadson vai entrar para a história, primeiro gol do Corinthians no seu novo estádio, o Jadson será procurado eternamente para entrevista, sempre para lembrar deste momento! Jadson, um golaço, um gol de meia habilidoso, dois toques e uma pancada! O diretor do campo tocou para Daniel, Daniel rolou curtinho, assalado para Dilson, desfajentou, chegou no bigorinha área, fitou o primeiro, entrou o bateu, gol! Gol, 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 gol! Dois do Botafogo! O Botafogo campeão! Uma velha jogadora de Edilson pelo lado direito do campo, com vontade, ele ganhou na zaga, entrou, bateu forte para trás! Agora topo no corpo do zagueiro Kleber, que deixou para o fundo do gol. Para mim, gol contra de Kleber, mas pode ser também do Edilson. 41, empata o Vatafogo, preto. Edilson, elemento surpresa, é um jogador que cresceu com Wagner Mancini, entrou rasgando pela direita na combinação ofensiva e bateu vencendo o goleiro Walter. Romano Menezes desanimado, cruza os braços, integrantes da diretoria do Vatafogo vibraram muito e os torcedores do Corinthians ficam bravos aqui no camarote. Tem que ficar bravo, dá o direito dos caras vibrarem um a um e pata o Vatafogo.